Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, conforme eu prometi, que eu ia trazer mais imagens para vocês. Estou aqui às margens do Mar da Galileia. E maravilhosamente, para nossa surpresa, esse ano o nível está tão alto ou mais alto do que o ano em que cheguei aqui na Terra de Israel, em 1996. Nos últimos anos, o nível do Mar da Galileia estava bem baixo, de tal forma que toda esta região que vocês estão vendo aqui atrás de mim, toda essa região, a gente conseguia ver a lama lá embaixo, justamente aqui na marina do Mar da Galileia. Então, agora eu vou mostrar para vocês o outro lado, para vocês verem exatamente o nível que está. É impressionante, as águas estão quase chegando aqui na calçada, no calçadão de Tiberias. Então, gente, está aqui, olha, essa maravilha aqui. Olha o nível como está. Olha, bem próximo do calçadão. É impressionante a recuperação que Deus permitiu nesse ano aqui no Mar da Galileia. E vamos estar mostrando para vocês mais imagens durante o dia, tá bom? Vou tomar uma caminhada aqui para vocês sentirem como se estivessem aqui junto comigo. Estou subindo aqui na Tayelet, que é o calçadão. Reparem que praticamente não tem ninguém, olha, à vista, tá? Porque mal foi liberado para as pessoas saírem e muita gente não veio para o norte. E o pessoal de Tiberias já está acostumado a vir aqui mesmo, já que eles estão aqui. Mas nós acabamos de chegar agora de manhã e hoje estaremos passeando aqui pela Galileia. Lá no fundo da minha família, estaremos passeando pela Galileia e trazendo para vocês mais imagens. As lojas aqui no calçadão ainda estão fechadas, está cedo ainda. Ainda não são dez da manhã. E eu estou caminhando aqui para mostrar um pouco mais para vocês. Aqui você pega uns barcos para fazer o passeio no Mar da Galileia com os turistas, né? Então vejam bem que o nível da água, graças a Deus, está bem mais alto do que no ano passado e nas últimas décadas. Toda esta marina que vocês estão vendo aqui, onde está a água agora, estou aqui na marina de Tiberias e toda essa parte aqui que vocês estão vendo cercada era lama, tá? Podia-se ver o piso lá embaixo. E aqui, ó, vocês podem ver isso como comprovação, essa árvore que está aqui, ó. Ela cresceu quando aqui embaixo era terra. Ela cresceu, mas o Mar da Galileia se recuperou e ela está submersa, tá? Isso é para vocês verem o nível que está o Mar da Galileia. Glória a Deus por isso, por essa recuperação fenomenal. Nós esperamos que os próximos anos, justamente porque não se retira mais água do Mar da Galileia, ele possa manter este padrão. Obrigado. 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 Obrigado.